E pela décima quarta semana seguida, o mercado financeiro projeta um crescimento maior e uma inflação menor para este ano. No caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a nova projeção dos analistas financeiros aponta para um reajuste de preços de 5,74% em 2022. Em relação à economia, a estimativa é que o ano feche com aumento de 2,7%. O Boletim Focus é um relatório semanal do Banco Central a partir da análise do cenário econômico feita por cerca de 100 instituições financeiras de todo o país.